Ei, ei, ei! Você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal já tá sabendo que vai haver redação na sua prova, né? Até aí tudo bem. Mas você sabe os temas nos quais o IBFC tem investido? Ó, se você ficar até o final deste vídeo, eu garanto que você vai caminhar nessa prova mais tranquila. Mas tudo isso, ó, após a vinheta, claro! Você que vai fazer a prova do IBFC já está sabendo basicamente o que o IBFC costuma cobrar? É sobre isso que eu quero falar agora. Quais são os temas de redação do IBFC? Olha, de antemão, eu preciso dizer pra você que o IBFC não segue tanto o padrão de outras bancas como FCC e FGV, que costumam colocar temas atrelados às atribuições do cargo daquele concurso. O IBFC tem uma pegada a mais de atualidade e gosta de cobrar temas relevantes socialmente. Então, olho na tela que eu vou te mostrar, ó. Lá no concurso de 2023, se você observar, olha o cargo. O cargo é especialista em execução penal. Mas olha o tema. As relações entre o individual e o social na busca contemporânea pela felicidade. Os textos motivadores que o IBFC costuma trazer neste ano, neste tema, versavam sobre aquela crise individual e até mesmo coletiva acerca da busca pela felicidade, o que deve-se fazer para buscar a felicidade. Trouxe um outro tema para você também, ó. Também em 2023, aqui no Acre, assim como o primeiro tema. Olha aqui, ó. É tarismo na sociedade brasileira contemporânea, uma discriminação para além do mercado de trabalho. Olha aqui a palavra-chave, ó. O é tarismo na sociedade. Nesse caso, esse tema também versava sobre um tema contemporâneo, beleza? Ou seja, uma certa preocupação com a idade das pessoas, assim como as funcionalidades que ela deve ter ou pode ter. Esses eram os temas sobre os quais versavam os temas, as propostas temáticas ali dos textos motivadores da Banca IBFC. Trouxe mais um para você, ó. Também em 2023, olha o que o cargo. A gente de segurança, veja o tema, os efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil. Ou seja, mesmo sendo um tema que nada tem a ver com as atribuições do cargo, é um tema relevante social. Então, atualize as suas leituras e, claro, fique aqui com a gente, porque com os nossos conteúdos, eu estarei sempre trazendo aqui essas novidades acerca dos temas de redação. E o último tema que foi tratado, esse lá de 2022, foi aqui no Acre também, os efeitos na sociedade brasileira dos estereótipos acerca dos indígenas. Tema relevante, indígenas ou povos originários. Então, agora você já sabe, o IBFC raramente trabalha temas voltados para atribuições de cargo público. Ele geralmente versa sobre temas da atualidade. Silvio, e o que eu tenho que fazer para me preparar? Ficar aqui com a gente, entendeu? E estudar conosco, ficar de olho nos nossos conteúdos, que nós vamos aqui, o tempo todo, trazer conteúdos a fim de que você possa ficar sempre atualizado acerca do que o IBFC pode fazer. E, claro, melhorar a sua leitura, sobretudo acerca desses temas que eles podem vir a qualquer momento. Beleza? Gostou desse conteúdo? Quer mais conteúdos como esse? Então, ó, deixa o like, que é muito importante para a gente. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e não ser mais um herege aí na busca pelo cargo público, porque esse cargo público vai ser seu. Beleza? Tamo junto, bora estudar! Logo abaixo desse vídeo tem uma série de materiais para te ajudar. Tem o Desafio 14 Dias, Guarda Municipal de Manaus, tá? É um desafio, é um projeto bem legal para fazer a pessoa pegar ritmo de estudos. E eu tenho também a matrícula para a minha mentoria 10X à Guarda Municipal de Manaus, tá? Essa mentoria é onde eu vou fazer um plano de estudos para você, vou te ensinar todas as técnicas de estudos, e aí você vai seguir todas as minhas orientações para conquistar a aprovação nesse concurso da Guarda Municipal de Manaus. Esses últimos concursos, Polícia Militar da Amazonas, Bombeiro, Polícia Civil, Detran, Secretaria de Segurança, por todos esses concursos que tivemos aqui na Amazônia, ninguém, ninguém aprovou mais seus alunos que nós aqui do Sou Concurseiro Passar, e você vai utilizar a mesma metodologia. Eu também não tenho dúvida nenhuma que eu vou aprovar o número maior de guardas municipais nesse próximo concurso, se aproxima. Quer fazer parte da lista lá de aprovados? Então, ó, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e... Vamos juntos! Vamos juntos!